O que era Oxóssi, o que é Ode? Lá na Macaia, mora um rei grande senhor Lá na Macaia, mora um rei grande senhor Orixá de uma festa só e Oxalá lhe confiou Poder de todas as matas como um nobre caçador Lá na Macaia, mora um rei grande senhor Lá na Macaia, mora um rei grande senhor Orixá de uma festa só e Oxalá lhe confiou Poder de todas as matas como um nobre caçador Irmão de Ogum, filho de Emanjá Senhor do conhecimento, é astuto ao caçar Traz toda força e fartura em Axé Meu pai Oxóssi, abençoai filhos de fé Lá na Macaia, mora um rei grande senhor Lá na Macaia, mora um rei grande senhor Orixá de uma festa só e Oxalá lhe confiou Poder de todas as matas como um nobre caçador Lá na Macaia, mora um rei grande senhor Lá na Macaia, mora um rei grande senhor Orixá de uma festa só e Oxalá lhe confiou Poder de todas as matas como um nobre caçador Ele é Oxóssi, caçuta da Jurema Protetor da fauna e flora, olha cada pedra do lugar Com os caboclos ao seu lado, ajudando a vigiar Lá na Macaia, mora um rei grande senhor Lá na Macaia, mora um rei grande senhor Orixá de uma festa só e Oxalá lhe confiou Poder de todas as matas como um nobre caçador Lá na Macaia, mora um rei grande senhor Lá na Macaia, mora um rei grande senhor Orixá de uma festa só e Oxalá lhe confiou Poder de todas as matas como um nobre caçador Toca o aguerê, o que arolê O pai Oxóssi, venha nos defender Lá no Queto é um rei na Umbanda São Sebastião Venho clamar o seu nome, mas com toda a devoção Toca o aguerê, o que arolê O pai Oxóssi, venha nos defender Lá no Queto é um rei na Umbanda São Sebastião Venho clamar o seu nome, mas com toda a devoção Lá na Macaia, lá na Macaia, mora um rei grande senhor Lá na Macaia, mora um rei grande senhor Orixá de uma flecha só e Oxalá lhe confiou Poder de todas as matas como um nobre caçador Beijo e aquele axé! Orixá de uma flecha só e Oxalá lhe confiou